Música Bem-vindo à Espanha Verde. Visitamos o norte do país para aprender em primeira mão com os produtores como é criado e gerido o gado nestes prados verdes. Música As regiões da Galizia e das Astúrias no norte de Espanha são conhecidas pela excelência da carne de vitela, reconhecida pelo Celso de Qualidade IGP. Música Este é um dos habitats privilegiados do gado asturiano. A precipitação abundante mantém os pastos verdes durante todo o ano. Música As raças autóctones roxa e casina estão adaptadas ao terreiro e às temperaturas extremas. Esta é uma região de microclimas e de pastagens muito diversas. Em poucos quilómetros podemos ir destes pastos de alta montanha para prados verdes junto ao Oceano Atlântico. Música Uma paisagem de cortar a respiração, onde Ramon e a família mantêm a tradição de criar gado. Ângela é a sua primeira filha. Ela fará parte da quarta geração de criadores de gado. O meu avô começou, depois o meu pai seguiu-a e agora esperemos que ela também a siga. Música E de acordo com a tradição, o trabalho é feito em harmonia com o ambiente. As vacas estão praticamente todo o ano nestas pastagens e só vão para o corral durante os dois ou três meses de inverno, quando comem forragem. No resto do ano estão aqui a pastar livremente. Os bezerros alimentam-se de leite materno pelo menos até os cinco meses. Como é que reconhecemos uma vaca asturiana? A vaca asturiana é caracterizada pela sua cor castanha e preta à volta dos olhos, focinho e orelhas, na ponta da cauda e também nos chifres. A criação ao ar livre e sem stress permite assegurar um sabor único e natural. Excelente para cozinhar cachopo, um prato típico asturiano. É uma carne tenra, suculenta e saborosa, porque o feixe de fibras é muito curto, o que a torna muito tenra ao comer. O prato é similar ao corron bleu, mas com presunto e queijos locais. Estamos a comer uma proteína de alta qualidade. Estes animais são felizes ao ar livre durante todo o dia e isso traduz-se em felicidade no prato. Chegamos a Lugo, na Galiza, para saber mais sobre a cultura pecuária local. É o sustento de 8 mil famílias, como a de Ángel, que herdou este gado e com ele a forma ancestral de o gerir. A criação com o leite materno é essencial para o bem-estar dos bezerros. A primeira coisa que fazemos é amamentar os bezerros. Por regulamento, amamentamos-los até aos 7 meses, no meu caso até aos 10. Depois damos cereais às vacas e aos bezerros. E depois as vacas vão para o prato pastar. A tradição pecuária impede o despovoamento de zonas rurais como esta, onde a raça principal é a rubia galega. Jovens criadores como a Ángel asseguram o bem-estar do gado. Deseja que o gado passe de geração em geração? Claro que sim, porque não. Queremos que passe de uns para os outros. E como é a gestão tradicional na Galiza? Uma boa gestão passa por fazê-los sair todos os dias para o campo, de modo a estarem no hábitat livre. Quanto melhor e mais natural for a pastagem, melhor será a carne na hora de comer. Estas condições colocaram as carnes galegas entre as mais premiadas a nível internacional. Descobrimo-no no restaurante do chefe de cozinha, Héctor López. Aqui só entram as melhores peças de carne. Olá, Héctor. Bom dia. O que é que temos aqui? Temos aqui diferentes peças de vitela e vamos escolher lombo baixo, entrecote, que é uma parte muito tenra e suculenta. Perfeito. Muito bem. Um entrecote com ervas aromáticas e dentes de alho cozinhado na perfeição, tostado por fora e no ponto. Pode ver-se que é uma carne muito tenra, muito suculenta e com sabor excepcional. Está muito bom. Sim, muito bom. Muito bom. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.